Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1753 de hoje, quarta-feira, 12 de outubro de 2011, vamos ao nosso chefe. No caderno especial, histórias de amor aos pés do Crius Club. Já vale a partir de amanhã. Aviso prévio para demissão será de 90 dias. Dudo Nobre quer pedir pensão a ex. Cliente morto em shopping. Você vai saber o que aconteceu ontem no shopping. É, mais um caso de violência. Ai, que lindo, já viu. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, quando mais o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são. De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Minha Dinha. Cinco fases da TPM. Aprenda a conviver com a TPM. Conheça a melhor. Suas fases e dessa maneira evite o mais grave. Testosterona apresenta. Os cinco estágios da TPM. Negação. A mulher está irritada, impaciente, ansiosa de qualquer problema ínfimo como uma mulher quebrada via motivo para uma terceira guerra mundial. Mas ela nega que isso seja feito da maldita TPM. Se alguém pergunta, você está de TPM? Ela responde. Eu? TPM? Eu tenho trabalho na faculdade para fazer, casa para arrumar, filhos para olhar, cabelo para fazer. Preciso ligar para minha mãe. O mundo inteiro está desmoronando nas minhas costas e você acha que é só a TPM? Raiva. Quando a filha da mãe se dá conta de que está na TPM porque os peitos dela estão enormes e sensíveis e que ela vai precisar enfiar aquele absorvente no meio das pernas por dias, aí vem a raiva, meu amigo. Não é recomendável discutir com uma mulher nesse estádio. Na verdade, se você puder, não conversa com ela ou até mesmo olhe para ela. Espere até o próximo estádio para não comprometer a sua integridade física. Barganha. Nesse estádio, a dita cuja está um pouco mais calma, mas começa a usar a TPM contra você. Ela vai te xingar e culpar a TPM. Ela vai comprar roupas novas e culpar a TPM. Nada que você dissesse é capaz de bater o não fale assim comigo e só na TPM. Tudo vai vir a uma negociação onde a única vencedora será ela. Afinal, a TPM ganha de tudo, né? É outro estágio que você precisa torcer para acabar logo. Caso contrário, quem fica louco é você. Depressão. Este é o estágio mais complicado. Ela percebeu que as roupas que ela comprou não servem porque Estou imensa de gorda. Vou explodir. Ela acabou de descobrir que você não a ama, nem a mãe dela a ama. Mas não é só isso. E existe uma conciliação de trabalho para que ela seja demitida. O mundo inteiro conspirou contra ela. E o único jeito disso ser, levemente amenizado, é você dar caio para desgraçado. Mas cuidado, porque ela vai chorar até você disser que soltou o pum. Aceitação. A fase final é quando ela descobre que estava agindo feito uma idiota nos últimos dias. Ela vai pedir desculpa pela DR que vocês tiveram Quando ela descobriu que você não a amava E pelos gritos de shows que ela deu por causa da TPM. Ela vai pedir desculpas e promover que isso nunca mais vai acontecer. Embora ela e vocês saibam que isso vai durar mais ou menos uns 30 dias apenas. As notícias, por favor. Rádio Reforma Maior Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de Notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Já vale a partir de amanhã Aviso prévio para a demissão será de 90 dias Com a mudança na lei, o empregado poderá receber até 3 salários ao ser dispensado Hoje o período remunerado após a demissão é de 30 dias Detalhe na página 22 do dia Na página 47 Na coluna Tera Notícias Fina estampa Externa sobre traição de Paulo E casamento termina Na página 12 Na sessão Rio de Janeiro Veja a programação gratuita para o dia das crianças Aliás, hoje é dia das crianças E para quem é católico Hoje é dia 12 Feado de Nosso Senhor Aparecido Que é, segundo os católicos, a padroeira do Brasil Dudu Nobre Quer pedir pensão a ex Sambiça que ganhou a guarda definitiva das filhas Defende que Bombom também ajude a manter as duas meninas Só de escola gasto 5 mil reais E mais Belo e Graciane Barbosa já não tem mais olhos somente um para o outro Será que a Graciane está grávida? Será? Detalhes nas páginas 50 e 51 Na coluna de Léo Dias Aliás, a pergunta Será que ela está grávida? É de minha parte, tá, gente? André Luiz Alves de Amorim É verdade Na página 14 Na sessão Rio de Janeiro Viva Rio devolverá aos cofres públicos 333.700 reais Gastos de forma irregular Na página 15 Na sessão Rio de Janeiro Ex-empresário de pagodeio É investigado na Máfia dos Carrões Na página 23 da sessão Economia Justiça manda funcionários dos Correios Voltarem a trabalhar amanhã Agora quero ver, né? Agora quero ver Nas páginas 8 e 9 Cliente morto em shopping Assalto a joalheria no Marte Shopping Del Castilho Ontem por volta de meio dia e meia Ou seja, por volta das 12 horas e 30 minutos Terminou com um cliente morto E dois suspeitos do crime e feridos Tirou o T no estacionamento Levou pânico a consumidores e funcionários Nas páginas 4 e 7 Na sessão especial Ou no caderno especial Histórias de amor Aos pés do Cristo Estátua faz 80 anos Com shows grátis hoje Conheça romances inspirados no Redentor Nas páginas 28, 29 e 38 Na sessão Ataque Ronaldinho marca E Brasil bate México Lá No México mesmo, né? 2 a 1 Hoje ele joga no Flamengo É, papo Eu não assisti porque eu estava dormindo, né? Mas o jogo começou lá pelas 11 da noite Mais ou menos É, ou É por aí, né? Idade Brasil, é verdade E agora As notícias do site ProtejaSofis.org Arcebispo de Barcelona Celebra perdão a sacerdote André Olivas Por passar droga a um preso Sacerdote André Olivas Absorviu-lo depois de passar drogas a um preso Em abril de 2010 O sacerdote André Olivas Foi condenado a 3 anos e meio de prisão Por passar droga escondida Em um porta CD a um preso Um ano depois de ter sido condenado O conselho de ministros Foi, é, lhe concedeu um perdão parcial Reduzindo a condenação A seis meses Depois de o conselho receber petições de perdão Entre as quais Estava o cardeal arcebispo de Barcelona Doutor Luiz Martínez Sistac O arcebispo disse que O sacerdote não deveria ir à prisão Porque não tinha antecedência Depois de dado perdão parcial O arcebispo de Barcelona Manifestou sua satisfação Pela decisão do conselho Segundo o site ReligionDigital.com Depois dessas declarações O arcebispo Podemos manifestar uma dúvida O perdão se deu pela intervenção do mesmo Ou é que agora Quando um delinquente É encontrado em flagrante Deve ser absolvido Por não ter antecedência Então quantos delinquentes Estariam soltos se isso fosse assim Infelizmente a igreja católica Continua tendo o poder em nossos países Esperamos que isto termine logo E deixe de ser a batina Uma razão para passar por alto os delitos Confirmado Romário é o novo comentarista de futebol da Record O ex-crack disse que está feliz com a nova função E acredita que vai se divertir O Fuxico adiantou que Romário Estava em negociações com a Record Para ser comentarista esportivo Agora está oficialmente confirmada A participação do ex-crack E atual deputado federal O próprio Romário disse em entrevista A Paulo Henrique Amorim Que estará em Guadalajara, no México Com a equipe da emissora da Barra Funda Para comentar os jogos de futebol Dos jogos pan-americanos A Record transmitirá a competição Com exclusividade Romário recebeu o convite No final de setembro e desde então Estava em negociações Inclusive com a Câmara dos Deputados Já que atua na casa desde o começo deste ano Após ter sido eleito deputado federal Nas eleições do ano passado Já fui comentarista esportivo E fico feliz por esse convite da Record Vai ser divertido Vamos estar juntos lá Outros grandes nomes do esporte Vão estar lá com a gente Acredito que vai ser legal Vou gostar A gente vai fazer um time bom lá Diz o baixinho A Paulo Henrique Amorim Os jogos pan-americanos de Guadalajara Começam no dia 14 de outubro E seguem até o dia 30 O torneio de futebol Que na Record Será comentado por Romário Acontece entre os dias 18 e 28 deste mês E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Famosos vão a festa de lançamento Na próxima novela das 7 Aquele beijo Vários famosos vão a festa de lançamento Na próxima novela das 7 Aquele beijo Na armazém doida de Pia Mauá No Rio de Janeiro Na noite de ontem Terça-feira dia 11 Fiuk Grazi Massaferra Ricardo Pereira E Francisca Que é a namorada dele O esposo Bruno Mazil Juliana de Doni Que há quem diga Que são namoradas Na vida real E Giovanna Antonelli Foram alguns dos famosos Que compareceram na festa Estou ansioso Para essa festa Espero que tudo Seja da melhor forma possível Semana que vem Estou de volta Postou Fiuk Em seu Twitter Muito obrigado Pela companhia E pela audiência No Jornal André Amorim A gestão 1753 De hoje Quarta-feira 12 de outubro de 2011 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se letou aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Fui A mençoada A mençoada A mençoada Tchau, tchau. Tchau.